Olá, nós recebemos solicitações para fazermos receitinhas com sugestões para enfeite de mesas das festas de final de ano. Então nós vamos fazer cestinhas comestíveis. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio copo de queijo parmesão ralado para cada cestinha. Então nós vamos fazer duas cestinhas. Então nós temos aqui o queijo parmesão ralado mais grosso e aquele mais fino de saquinho. Nós vamos fazer os dois para vocês verem como fica. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos pegar uma frigideira e vamos colocar o queijo parmesão ralado dentro dela. Nós vamos forrar o fundo dessa frigideira com o queijo parmesão ralado. Nós vamos apertando assim. Acertamos as beiradas assim. Tem que ficar assim, gente, olha. Sem deixar buraco e da mesma altura. Agora nós vamos levar ao fogo baixo. Agora no fogo baixo nós vamos esperar aquecer o queijo. Vocês não podem colocar já na panela quente, não. Tem que ir aquecendo aos poucos, tá? Não pode ser fogo alto, porque senão queima. Fica assim mesmo, tá, gente? Olha, é a gordura do queijo que está soltando, olha. Aqui, gente, está soltando da panela, olha aqui. Sem ele quebrar. E as pontinhas estão douradas. Aí, nesta hora aqui, nós fazemos assim, olha. Nós apagamos o fogo e muito rapidamente nós colocamos um copo assim, sem fazer pressão. Viramos assim, muito rapidamente. E pegamos um papel toalha, sem fazer muita pressão. Nós fazemos assim, olha. Tem que ser muito rápido, porque quando o queijo esfria, aí ele não fica na consistência que nós queremos, não. Aí nós viramos assim. Aí como fica, gente, olha. O papel toalha absorve um pouco da gordura. Ele fica assim. Se você pegar um copo pequeno, ele fica menor. Se pegar um copo maior, ele fica assim. E é comestível. Nós vamos fazer agora a nossa segunda cestinha. Olha como ficaram bonitas as nossas cestinhas comestíveis, gente. Você saboreia o alimento e a embalagem. Para enfeitar a sua mesa em dias de festas. Você pode colocar aqui dentro saladas, macarrão, risoto, maionese, salpicão, pipoca. Fica crocante, macia e muito saborosa mesmo essa cestinha. Que sugestão boa, né, gente? Além de saborear o que está dentro, você saboreia a embalagem também. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Nós temos postado 850 receitas, gente. É muita coisa, né? Se vocês quiserem saber se está postada a receita que você procura no canal, você escreve canal Janiloujo e o nome da receita. Se já estiver postada, você vai visualizar. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações das nossas receitas postadas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.